E aí, galera, beleza? Conan BR na área, dando continuidade aos nossos jogos clássicos. Fazia um tempo que eu falei que ia fazer novamente e acabei sendo tomado de tempo pelas lives. Então agora a gente vai... ...dando continuidade com o jogo Middle of Honor. Foi um dos primeiros jogos de guerra que eu joguei no Playstation e o Play já estava em um nível bem avançado de qualidade, então os gráficos já eram todos em 3D. A civilização humana sempre conhece o conflito. Mas não foi até o século XX que o escopo magnífico de uma escala tão brilhante como engolir o mundo inteiro. No após a guerra para acabar todas as guerras, Adolf Hitler e seu partido nazi fãs as flãs de uma nascida e desesperada. Rebuilding a country from the ashes of the Versailles Treaty into a fascist juggernaut, it seemed unstoppable. They pushed all the way to the Atlantic in their blitzkrieg, with England their next target. But Winston Churchill and his small island nation won the Battle of Britain, holding out through Hitler's terror bombing for an entire year. They stoked the fires of freedom long enough to stay alive, and to save the world. After Pearl Harbor, the United States, with all its military and industrial muscle, entered the war. First Africa, then Italy, and then finally fortress Europe itself. You, soldier, are a part of this great crusade. Are you ready to rise above and beyond the call of duty? First Africa, then Italy, and Italy, and Italy, and Italy, and Italy. Bom dia, lieutenant. Vamos fazer na mesma pegada do driver, tá? Terminou a missão, a gente para o vídeo. A OSS foi formada dois anos atrás pela ordem presidencial de servir como branco inteligente do militares Unido. Nossa missão é qualquer coisa e tudo. Espionagem, sabotagem, subversão, procura e rescate, você quer dizer, nós fazemos. Agora, from time to time, we recruit people from outside of the regular ranks, especially if they've got a particular skill we need. Like you, lieutenant Patterson. What you did last Monday got our attention. I know you consider yourself just another anonymous pilot in the transport corps, but taking out a half a dozen of the Wehrmacht and then sneaking back into friendly territory is quite an impressive feat of soldiering by anyone's measure. I had your records from basic and OCS pulled. Your instructors gave you high marks for weapons and munitions training. You were the top marksman in your class, excellent leadership skills, noted for being especially smart and resourceful. I also had your university transcript pulled. You were just one semester away from getting your aerospace engineering degree before you enlisted. you had earned straight A's from start to finish. In short, lieutenant, you're just the kind of man we're looking for, but it's completely up to you whether you want to join us or not. Unfortunately, there's not much time to make a decision, so if the answer is yes, you'll be on a plane within the hour heading back to France. If it's no, you'll be ordered to forget we ever had this conversation. So, lieutenant Patterson, what will it be? 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 Ok? Aquele joguinho de... Você quer, a gente te recrutou, você é especial... Vamos lá. Bora! Eu lembro que esse load aí Era uma eternidade no play, viu Dava pra tomar um cafezinho e voltar Ele ainda tava carregando Fomos apresentado a Manon Ela vai ser nosso contato francês Já funcionavam os analógicos, tá Da época já tinha os controles de analógico Era um jogo que basicamente você ia Pelas fases tinha os objetivos, né Pra fazer ele não deixava você terminar o jogo Sem terminar os objetivos, tá Será obrigado a fazer todos os objetivos Se não, ele não deixa você avançar E tem uns negócios interessantes Que é os... Tem umas partezinhas tipo secretas Onde você consegue ir Que você encontra mais itens, sabe Nas bordas, então é sempre bom Dar aquela olhada no mapa com um pouquinho de calma Faz muitos anos que eu joguei Então vai ser fase que eu não vou lembrar absolutamente nada Vai ser como eu estivesse jogando pela primeira vez Lembrando que se gostarem do vídeo Deixem um like Se inscrevam no canal Meu dog hoje tirou de participar junto Vai ter o dog do jogo E o meu dog fazendo O back vocal ali Era possível pegar algumas coisas Tem ação Que nem esse caso disso aqui Consegue pegá-la Ó, o cara tá vivo ainda Isso aqui é vida grande Tem vida grande Pequenininha Tem as munições que vem em caixas Pode ver que já tinha uma ideia De perfuração de bala, ó De munição na parede, ó Claro que bem simples, né Mas olha só Os caras já tinham ideia de perfuração Onde foi o projétil Dá pra voltar toda a fase Você consegue voltar lá no começo Se precisar Você consegue voltar O cara falou alguma coisa em alemão ali Tá aqui Pronto Foi pro céu Isso era do tempo que os jogos vinham completos O pessoal brinca, né Na internet Que eu sou do tempo que os jogos vinham completos Então, esse jogo vinha completo Tinha um empenho maior Sabe Tinha um empenho maior Das empresas em fazer o jogo Sabe Porque tinha que ser tudo perfeito, né Não tinha como Refazer ou consertar depois Tinha que ser feito completo Eu me chamo de Estrema Over Var Onde está Eu tenho mais Estrema Estrema Vida Estrema Não Você vê que a movimentação dos bonecos é uma movimentação de guerra mesmo. O boneco não vem correndo direto em ti, ele flanqueia. Ele vem no flanco, se protege e só depois ele dispara, né? Sempre tem alguns bonecos atirando de shit mais longe. Ó, como aqui por exemplo. Então são coisinhas que você vai notando, vai melhorando. Ó, aqui tem uma vida, vou pegar porque afinal é começo de jogo. Ele não tinha dificuldade, a dificuldade ele ia aumentando. Aqui o primeiro objetivo, pegando o documento do piloto. Tem as anotações do piloto, logbook. Então assim, essa é a primeira. E aí você... Oh, racarinha. Olha isso. Carinha, eu não tô na minha vida, rapaz. Trabalhado um pouquinho com os botões, tem uma vida cheia. Vou pegar. Os cenários eram bem simples, né? Mas bem feitos. Dias sonora é bacana também. O posicionamento dos carinha era bacana, mano. Aqui é um soldado mais patente, né? Você vê na roupa dele que já é diferente. Ó. Novo objetivo. Chegamos no avião. Era encontrar o avião. Acho que esse cara vai correr pra onde não deve. Novamente uma vida. Daria pra voltar se quisesse. As fases são bem simples, mas muito bem feitas, né? Aqui novamente temos um soldado de patente diferente. Dá pra ver pela roupa dele, né? E é isso. Finalizamos a primeira fase. E aí, conforme você vai avançando no game, ele começa a ficar mais difícil, né? Então você tem aquela questão de dificuldade maior conforme você avança. No finalzinho da fase mostra se você completou todos os objetivos, o percentual de acerto, tudo que você fez durante a fase. Lembrando que se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. E aí, vamos. Tchau, tchau. E aí, vamos. Tchau, tchau.